Qual que é o maior problema do Brasil? Apenas o PT? Não, o comunismo. Mas será que o comunismo encerra a totalidade dos problemas brasileiros? Também não, porque existe algo maior que está por trás do comunismo e que se utiliza ele como instrumento de imbecilização e dominação dos povos, que é a nova ordem mundial, que é o metacapitalismo que está por trás, querendo dominar o mundo. Mas no caso do Brasil, os problemas brasileiros se reduzem a isso? A nova ordem mundial? Nós estamos vivendo todos esses problemas por causa da nova ordem mundial? Sim, também. Mas o maior problema do Brasil é o próprio povo brasileiro. É o seu comodismo, é este conformismo, é esta falta de vontade de querer mudar as coisas. Porque eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu acredito que 90% dos brasileiros não estão nem aí. Nesse país, 10% da população é que leva a vida sério. Ou seja, nós temos 200 milhões de habitantes, 10% são 20 milhões de habitantes. Então, 20 milhões de brasileiros, eles querem que esse país vá para a frente, eles lutam, eles fazem a sua parte. Mas os outros 180 milhões de brasileiros, ó, não estão nem aí. Não estão nem aí. Então, nós não estamos lutando apenas contra o PT, contra o comunismo, contra a nova ordem mundial. Nós estamos lutando contra 180 milhões de brasileiros que não estão nem aí, que são acomodados, que são burros, que são preguiçosos, que não querem pensar, que não querem fazer a sua parte para que o Brasil mude. Então, mudar o Brasil é uma tarefa muito mais difícil do que nós possamos imaginar. E eu vou ser sincero, eu, em determinados momentos, eu chego a acreditar que o Brasil, ele não vai mais se recuperar. O Brasil não vai sair do fundo do poço. O que ele pode é promover uma melhoradinha na economia. E olhem lá, e olhem lá. Porque na situação que o nosso país está hoje, minha gente, com 180 milhões de brasileiros acomodados, que não querem fazer o suficiente para que o país mude, né? Que estão lá se contentando com coisas banais, acreditando que a vida se reduz apenas a isso. Assistindo Felipe Neto, assistindo Kéfera, assistindo Cauê Moura, assistindo esses programas de televisão, que não agregam nada ao ser humano, mas o emburrecem cada vez mais. Deste modo, esses 180 milhões de brasileiros acomodados, preguiçosos e vagabundos não vão mudar. E se essa parcela não mudar, nós que somos 20 milhões, né? Na melhor das hipóteses, 20 milhões sendo otimista ainda, sendo otimista. Coloquemos aí que 10% da população brasileira é realmente aí constituída por pessoas sérias. Então, esses 20 milhões, eles padecem por causa dos 180 milhões, que não estão nem aí. É claro que existe o PT, existe o comunismo, existe a nova ordem mundial, existe uma série de fatores que contribuem para a imbecilização dos povos, só que quando um povo é acomodado, na sua maior parte, em 90%, fica realmente difícil nós acreditarmos que as coisas vão mudar. Então, o Brasil, ele precisa de um choque, a população brasileira, esses 90%, eles precisam passar por situações, talvez ainda, muito piores do que estão passando até os dias atuais. Talvez tenha que ocorrer o pior com esses 180 milhões de brasileiros para que eles possam acordar. E olhe lá, e olhe lá, porque eu acredito que o Brasil, ele vai ser o que ele é sempre, né? Infelizmente, o Brasil, ele é amarga, é uma decadência cultural que vem de longa data. O PT, o comunismo, ele apenas escancarou essa situação, mas o povo brasileiro, ele já era acomodado antes do marxismo cultural, de todas essas coisas agirem sobre ele. É claro que isso sepultou de vez, o povo brasileiro foi a pá de cal que faltava para realmente aí soterrar a população brasileira, né? Mas, a coisa já vinha ruim desde antes, né? O Brasil, ele enfrenta o problema cultural de séculos, que vem se perpetuando de geração para geração. Os brasileiros, eles não dão o suficiente. Eles não estão acordando para a realidade. As pessoas dormem nesse país, em sua grande maioria. E um povo dorminhoco, ele acaba realmente sendo dominado. Ele é dominado pelas suas elites políticas, ele é dominado aí pelas elites globalistas, é dominado pelo comunismo, é dominado por esta cultura lixo que imbeciliza as pessoas. Então, se o povo brasileiro não quiser mudar e não fizer a sua parte, as coisas também não vão melhorar aqui nesse país. Estou sendo pessimista? Não. Estou sendo realista. Estou colocando aqui as cartas na mesa e mostrando que o problema do Brasil é o próprio povo brasileiro. O PT e o comunismo contribuíram para que as coisas se tornassem ainda piores, né? E pioraram de forma, assim, gigantesca. Gigantesca. Mas as coisas já estavam ruins antes do PT e antes do comunismo começar a agir de forma mais contundente sobre a sociedade brasileira, objetivando dominá-la. Então, nós, nós temos que despertar o povo brasileiro. Enquanto que o nosso povo não acordar para a realidade, não adianta nós esperarmos nada da nossa classe política. Uma, porque a classe política, ela atua contra a sociedade, é uma classe fingida, é uma classe que apenas teatraliza e trabalha para os seus próprios interesses, se não da sociedade brasileira. A nossa classe política, ela não quer despertar o povo brasileiro. Ela quer que o povo continue na sonolência, continue acomodado, porque um povo acomodado pode ser facilmente dominado. O Brasil é o grande exemplo disso no mundo. Eu acredito que o Brasil é realmente um país onde as pessoas são mais acomodadas nesse mundo. Porque o nosso país tem tudo para dar certo. O nosso país tem recursos naturais. O nosso país tem uma parcela da população que é séria, que é comprometida. Falemos aí de 10%, só que os outros 90% da população brasileira não estão nem aí. E são esses 180 milhões de brasileiros que são responsáveis pelo fundamento do nosso país. Enquanto que esta parcela não despertar, nós podemos fazer o que nós quisermos, que o Brasil vai continuar no fundo do poço. Esta parcela vai continuar se contentando com futebol, com carnaval e churrasquinho no final de semana. Porque é isso que pessoas dormentes desejam. Apenas passatempos nos finais de semana. Mas não pensar acerca da realidade. Porque pensar dói para estes 180 milhões de brasileiros que não querem acordar. Então aí é que está a pergunta. Fazer o que com um povo que não quer acordar? Fazer o que? Eis aí a grande questão. E eu confesso para vocês que eu não tenho respostas. Eu não tenho respostas. Eu vejo muitas pessoas bem intencionadas aqui nesse país lutando. Mas está difícil acordar estes 180 milhões de brasileiros que constituem 90% da população brasileira. E estes 6 milhões que foram às ruas pedirem a saída da presidente Dilma Rousseff, estes 6 milhões constituem apenas 3% da população brasileira. 3% da população brasileira é que foi às ruas pedir a saída da presidente Dilma Rousseff. Parece um número grande, mas é pequeno. É ínfimo diante dos 180 milhões de brasileiros que dormem e não querem nem acordar. E isso me dá um desespero. Me dá um desespero porque, por enquanto, por enquanto eu não vejo esse povão acordar. É triste, mas é verdade. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.